Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, 112. Vamos agora falar sobre o uso de cones no slalom. Esta é uma outra modalidade do Skateboarding. E tal como o Downhill Speed e o Dancing, o slalom também sofre de grande preconceito na comunidade, que só quer saber de street e vert. A ideia do slalom é usar esses cones para que você faça este zigue-zague em torno deles. E a ideia é fazer esse movimento o mais rápido possível. E você precisa fazer o slalom mais rapidamente em duas situações. O primeiro, diminuindo a distância entre os cones. Quanto mais próximos eles estão um do outro, mais rapidamente você vai ter que fazer o slalom. A outra situação é quando você adquire velocidades mais altas. Então, mesmo mantendo eles distantes uns dos outros, você terá que fazer o slalom mais rapidamente. Essas são as duas formas que você tem de aumentar a emoção, a adrenalina do negócio. O slalom, esses cones também são usados em manobras de patins. Você tem que soltar bem os trunks do seu skate. Deixe ele bem molinho. Porque se estiver duro, vai ficar muito difícil. Você vai ter que fazer um slalom muito espaçado. O bom da categoria slalom é que você adquire muita habilidade ao fazer essas curvas. E esta habilidade poderá salvar você em situações de emergência do downhill speed. Ou até mesmo no vert, no street, de repente aparece alguma pessoa distraída na sua frente. Você tem a habilidade, a agilidade de mudar o seu percurso rapidamente, na hora do desespero. E você também tem que ter em mente, ao praticar o slalom com cones, que a sua curva no sentido do seu rosto, da sua barriga, é mais fácil do que no sentido das suas costas. Então, como eu estou fazendo o slalom de base, e a minha base é regular, então, o slalom para a direita é mais fácil do que o slalom para a esquerda. Mas é importante treinar essas duas curvas. O slalom para a esquerda é mais fácil do que o slalom para a esquerda. A esquerda é mais fácil do que o slalom para a esquerda. A esquerda é mais fácil do que o slalom para a esquerda. Até mais! Tchau!